Começa hoje o pagamento do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. Mais de 13 milhões de famílias vão receber o benefício em dobro. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta os detalhes pra gente. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. As famílias vão receber o 13º junto com o benefício de dezembro. O governo federal vai pagar mais de 5 bilhões de reais às famílias. O pagamento começa hoje e vai até o dia 23 de dezembro. De acordo com o Ministério da Cidadania, este é o maior repasse já feito na história do programa. Acumulando o valor extra, o valor médio do benefício é de R$ 383. O dinheiro fica disponível para saque por um período de três meses. Para saber a data exata do pagamento, basta acessar facebook.com.br bolsafamília. Para tirar dúvidas, é só ligar para o número 121. A ligação é gratuita. Lembrando que no extrato do benefício de quem receber o 13º, estará sinalizado abono natalino. O Bolsa Família atende quem vive em situação de pobreza e extrema pobreza no país. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações.